Então hoje a gente vai falar sobre a operação da Air Hack Table, usando patches do PD, inclusive o nosso detector de cores que foi aceito no GEM, posso assumir que já está tudo instalado, então eu aumentei aqui também da tela, para vocês conseguirem enxergar melhor, a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar o PD Extended, você abre qualquer terminal, o PD Extended. A gente vai rodar essa instância que é para o processamento de vídeo e não precisa ser em real time, a gente quer dedicar o processamento ao áudio, então o vídeo vai ser não real time. Você inicia, pode ignorar esses erros, tira o DSP nesse caso, dá um Open, eu tenho meus repositórios aqui, eu baixei esse BackRap, dentro dele tem esse Webcam, então você vai nessa faixa Webcam, geralmente eu uso o número mais alto que tiver aqui, nesse caso é 05, esse underscore quer dizer que eu customizei ele, eu abro esse patch, a primeira coisa eu clico em acionar, aí eu clico em render, ele vai abrir aqui a janela, com detecção de cor, aí eu vou escolher aqui o IP correto, aqui no caso eu escolhi o IP local, que ele vai comunicar com outro PD, na mesma máquina, mas se você quiser fazer um clusterzinho de duas máquinas, você pode colocar o IP que você quiser que ele vai comunicar, se você quiser fazer o processamento de vídeo em uma máquina e áudio em outra máquina, nesse caso meu LAP aguenta razoavelmente o processamento, aqui tem uma coisa verde, ele vai pegar, tá bom, agora, o vídeo está funcionando, então minimiza esses caras aqui, você está vendo que está escrito Upsend not connected, quer dizer que ele não está vendo, ele chega no outro PD, então o outro PD vai processar o áudio, ele vai pegar a saída desse cara, e vai nos fornecer o som, tá, então, deixa eu aumentar aqui, então aqui agora a gente inicia o outro PD, extended, menos realtime, esse aqui vai processar o áudio, deixa o DCP ligado, como está, então a gente vai abrir agora aquele patch que está na Hack Table, Hack Table Gilson, aqui a gente tem o nosso patch, só mostrar para vocês, é um patch bastante grande, mas aqui basicamente a primeira que você aperta é carrega, para testar, ele realmente escolhe o som que você quer aqui ó, aqui o R é na cor red, G, Green e Blue, são o que cada cor vai tocar, e aqui está o som de cada uma, você pode escolher, regular volume é bem aqui ó, que se faz, eu clico, geralmente clico no 80 de uma vez, aí já ajustou aqui nesses caras, o teclado vai acionar essa parte aqui, então geralmente eu põe isso aqui no número grande, e as letras do teclado vai acionar isso aqui, pode escolher qualquer coisa aqui, até funcionar, geralmente você vai ver, quando estiver funcionando, você vai ver esses números todos mudando, para fazer funcionar, a gente vai, aqui no caso para, aqui, não está conectado, então você faz o seguinte, a gente dá vários cliques aqui, no carrega, e vai no outro carrega ali, que a gente tinha, cadê ele, clica no acionar, clicou várias vezes, agora volta de novo aqui, e clica de novo no melinho, pode ver que está aqui ó, está começando a mudar os sons, então ele está pegando agora as coordenadas, ele está pegando alguma coisa azul, alguma coisa vermelha, não tem nada verde, não tem nada verde realmente, você colocar alguma coisa verde, agora está acionando verde, os sons disso, cada um você muda o som, ele começa com saltos, que ele fica falando salto, 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 você põe para outros sons, as pessoas gostam muito de ouvir alguns sons de voz, eu gosto de pôr, acho que as vezes um som natural, e uma voz só, bom, se o som não estiver saindo, como aqui no caso, você vem aqui, isso é muito importante, você vem aqui, no media, alza, no caso eu estou usando alza mesmo, pode usar jack se quiser, mas alza é mais simples, dá apply, ok, se não sair ainda tem, você vem aqui no test, ver se sai algum, algum tom aqui, no caso parece que não está saindo, porque o record my desktop está capturando todo o som, mas é, geralmente você testa aqui, ver se sai algum, algum som, se sair, aí aqui vai funcionar também, se não estiver saindo, você vem só de bobeira, eu tiro do alza, indo em alguma outra coisa, SS, aí não funcionou ainda, eu volto para o alza, apply, e acaba funcionando, então aqui deveria estar fazendo o som já, só mostrando as diferentes coisas, e é isso aí, espero que vocês gostem, e depois eu vou mostrar como instalar tudo isso, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí